É gente, as obras do viaduto na Perimetral Norte com a Avenida Goiás Norte causam transtornos para moradores e motoristas aqui de Goiânia. Até que o serviço termine, a solução é ter muita calma, se possível, como no meu caso, que preciso passar por lá todos os dias, evitar aquele trecho e achar outro caminho. Vamos ver. O trânsito no cruzamento das avenidas Perimetral e Goiás Norte tem gerado transtorno aos motoristas e moradores da região. O problema é causado pelas obras do BRT, que avançaram pelo local com vigas que estão sendo erguidas para a construção de um viaduto. Para piorar a situação do trânsito na região, ainda está sendo feita a vacinação na modalidade drive-thru, no shopping Passeio das Águas, o que tem provocado filas quilométricas. A alternativa encontrada pelo morador do Jardim Balneário Meira Ponte, Sebastião Moura, é evitar o local. No momento agora não estou passando, estou passando por outra via lá, aqui é a Marechal lá, que sai no Gato Preto, porque aqui ficou impossível. Então, muitas dificuldades, com salas fechadas, inclusive eu fiquei com a sala muito tempo fechada, muito prejuízo. E agora, por último, vem esse viaduto aqui, que piorou tudo esse trânsito aqui, não tem sido fácil. Apesar dos transtornos e dificuldades no local, alguns motoristas acreditam que o importante é que a obra irá trazer benefícios para a cidade. Isso vai ser muito bom para a gente, vai ser muito bom, tem que reclamar não. É dificuldade, mas é um bem, é um mal que vem para o bem, né? Vai ser muito legal esse viaduto que eles estão fazendo aí. Com certeza concordo, é um período aí de tumulto no trânsito, mas para uma benfeitoria bem maior, né?